Eu acho que todo mundo que tá nos ouvindo aqui, principalmente, eu tenho essa sensibilidade que eu já sou pai de três. É muito louco, quando eu me ceia, eu falei assim, ele tem três, eu falei assim, cara, a minha filha tem seis. Eu me senti útil aqui agora. Mas a gente sempre tem essa, e que é admirável, né? Como a gente educar os nossos filhos em relação a isso? O que você acha que os seus pais fizeram? Não sei se foi a influência diretamente dos seus pais, alguém da sua família, ou outras pessoas do seu ambiente, mas que foram porque o sucesso deixa rastro, o sucesso deixa pistas, né? Que hoje todo mundo tem essa preocupação, entre aspas, de começar a introduzir educação financeira. A gente vê matérias, né, que a partir de agora a educação financeira vai começar a ser inserida dentro da escola. Porra, eu acho que demorou demais já. Mas o que você acha que deu muito certo? O que fizeram com você? O que fez com que introduzisse esse pilar? Porque é surpreendente, até começa a falar com você, olhar o seu conteúdo, vê que não é um conteúdo, sabe, já é com uma profundidade muito maior. Mas o que deu muito certo é que nós, por exemplo, os pais, agora aquela coisa, né, pedir o conselho pro filho, é justamente isso que eu tô fazendo. É aqui que o pai chora e o filho não vem, entendeu? E o que você acha, cara? O que você acha? Que conselho você tinha que me dar? Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes é o fato de você não ser tão superprotetor. Isso não necessariamente só de finanças, mas assim, pra vida. Porque a gente sabe que tem muito pai que ele pega e quer ser superprotetor com tudo. Tanto pra sair de casa, por exemplo, pra... Por exemplo, eu vim nesse negócio aqui, eu vim sozinho hoje. Só que é difícil, sabe? Meus pais, eles não... Minha mãe até tudo bem, mas meu pai não curte que eu venha sozinho pros lugares. Tá certo. E faz esse tipo de coisa. O que eu não vejo necessariamente como um problema também. Só que eu acho que o fato de ser superprotetor, às vezes, prende muito. Porque o pai superprotetor, às vezes, vai ver o filho falando de bolsa, por exemplo. O filho tem aquela iniciativa e, às vezes, o pai não quer, sabe? Ah, vai perder o dinheiro. Ah, ele vai se estressar. Ah, ele vai perder a infância. Sendo que eu não acho que é assim. Mesmo que ele perca o dinheiro, sabe? É um dinheiro que provavelmente ele é criança. Não é um dinheiro tão grande assim. E mesmo que for, vai servir de experiência pra ele. Se ele é criança, tudo que ele tá tomando de decisão agora não vai ser tão importante nos próximos cinco anos, por exemplo. Cinco, dez, vinte anos. Então, eu acho que o que seu filho quer fazer nesse sentido de finanças e tudo, apoia. Se ele quebrar a cara, pô, vai ser legal, sabe? Ele vai ter uma experiência pra ele. Óbvio que vai ser chateado na hora, vai ser ruim. Vai. Só que ele vai ter uma experiência que nos próximos anos ele pode usar aquilo pra não cometer esses mesmos erros. Então, a partir de ser superprotetor, eu acho extremamente importante que você deixe um pouco isso de lado, né? Quando você é pai. Outra coisa que eu acho importante é inserindo tudo de uma forma leve. Não, pô, colocar jogando já no moleque. Ah, você tem que investir, você tem que não sei o que, você tem que não sei o que. Porque se você vai fazendo isso, ele vai criando um bloqueio. Porque ele não quer fazer aquilo. Ele vai ver como uma coisa chata. Tem uma amiga minha que chama Luisa Dalmazo. Que ela é pedagoga e tal. E é jornalista, etc. E ela tem um filho que ela ensina muito bem. Ela ensina os pais a ajudarem os filhos nesse sentido. E, cara, ela é muito boa, assim. Ela consegue introduzir tudo de uma forma muito leve. Eu acho que isso que é importante. Quando você começa a falar, sabe, coisa técnica, coisa muito forte, assim. Como eu tava falando, vai criando essa barreira, ele não vai querer fazer aquilo. Quando você força ele a fazer uma coisa, é justamente onde ele não vai querer fazer e provavelmente vai ficar sem fazer durante a vida inteira. A forma mais simples de ir fazendo isso é falando abertamente de dinheiro, sabe? Porque a gente sabe que é um grande tabu. Às vezes os pais não querem falar disso com o filho. Só que é importante, por exemplo, pô, jogar monópole. Essas coisas mais simples, sabe? Que você pode dizer, ou então, ó, papai ganha tanto. E aí, assim, essa coisa aqui que você quer comprar é tanto, sabe? É uma parte importante do quanto a gente ganha pra manter. Então, assim, é... Sabe, eu acho que é esse tipo de coisa mais simples. Eu peguei dois insights maravilhosos, Celso. Diga, por favor. Dois insights maravilhosos. Por favor. Deixem pra você terminar. Bom. Ó, esses dois. Então eu vou jogar bola aqui pra você cortar. Primeiro, esse último que você falou é... Há uma grande diferença entre educação e escolarização. Por que a gente rejeita a escolarização? Porque quando a gente é forçado a aprender alguma coisa que a gente não vê sentido, a gente tem esse sentimento de rejeita, né? Por isso que tem aquela coisa famosa. Por que eu aprendi a porra da tabela periódica, né? Sim, exatamente. Porque é aquele ensino forçado, que você não vê sentido. Agora, aprender algo que nos encanta, cara, é até vicia. É incrível. É dólar. Você gosta. Então, é o que você falou. Associar diversão no processo. É o que você falou. Joga monópolis. Então você tá colocando um ensinamento que é acompanhado de diversão. Exato. E principalmente uma criança, um adolescente, isso vai deixar mais prazeroso o processo. Porque ainda nessa fase, você não tem completas noções da importância de um tema como esse. Então, quanto mais foi inserindo a diversão, melhor. E o primeiro que você falou é aquela coisa. Deixa o seu filho testar. Deixa o seu filho, às vezes, por exemplo, às vezes ele vai perder os R$70,00 que ele trabalhou, às vezes, durante três meses vendendo bala. Mas esses R$70,00 pode evitar dele fazer a maior cagada da vida dele com R$35,00 quando tiver casado com dois filhos. De ser um completo inconsequente. Às vezes ele perde R$70,00 pra no final não acabar perdendo R$100,00, tá ligado? É isso. Eu acho que essas grandes experiências... Porque é a fase de ousar, né? É aquela coisa. Eu, como pai, eu sempre converso isso muito com a Fabi, é... Eu não posso facilitar a vida do meu filho demais. Por quê? Porque a vida não vai facilitar. Exatamente. A vida não vai facilitar. Meu filho vai estar, obviamente, enquanto eu respondo pelos atos dele, ele vai seguir as minhas regras. Minha casa é assim. Exato. Meu dinheiro, minhas regras. Mas se eu não preparar o meu filho pra saída dele, porque é algo natural... Exato. Eu tô jogando contra ele. Uhum. Então eu tenho que fazer da fase que meu filho está comigo um jogo mais parecido... Com a vida real. Com a vida real. Exatamente. Com a vida real. E eu acho que é um negócio agora que você tava falando de escolarização, dá até pra juntar. Porque, cara, quando a gente sai da escola, a gente não sai lembrando de nada que a gente aprendeu. Se a gente lembra da coisa simples... Você tá em que série? Eu tô no oitavo. Incrível. Sempre que eu falo que eu tô no oitavo, o povo dá risada. Eu falo assim, caramba, o que eu tava fazendo no oitavo, né? Eu tava justamente pensando isso. O que que eu estava fazendo no oitavo? Tá vendo? Eu tinha certeza. Todo mundo que eu falo. Você lembra, Caí, que você tava fazendo na oitava série? Sei. Domênica, você lembra o que você estava fazendo na oitava série? O que que você pensava na oitava série? Foi na oitava série que eu comecei. Foi por aí. Eu acho que eu tava na oitava série que foi a vontade louca de sair vendendo tudo. Mas... Eu vendi a boné. Volta, Fê. Eu vendi o quê? Boné. Boné, ó. E aí? É... Então, a parte da escola. Porque eu acredito que seja um erro da escola caso o aluno não queira aprender. E esse negócio de que o aluno não quer aprender porque ele é vagabundo, porque ele não quer estudar. Eu discordo totalmente. Se ele não quer estudar, é porque você como escola errou ou você como professor errou ao passar o conteúdo. Você tem que fazer as coisas de uma forma leve e de um jeito que faça sentido do cara aprender. Então, uma coisa que eu sempre falo também, que eu vejo até algumas pessoas, alguns até diretores, professores falando, é que ele é contra, por exemplo, o sistema, né? É o jeito que o ensino acaba ensinando. Só que eu não vejo muita dificuldade em resolver esse tipo de problema. Dá pra você ensinar de uma forma que o aluno queira aprender, seguindo todas as normas do MEC e ensinando também conteúdos que vão ser útil pra vida dele. Pô, pegue a matemática, ao invés de você ensinar a fórmula de Bhaskara, que não que seja um problema, né? Você tem que aprender esse tipo de coisa, porque você tem que aprender, né? Teoricamente, não necessariamente pra vida, mas pra fazer uma prova do Enem, por exemplo. Só que... Não dá nem pra defender, às vezes, né? Porque Bhaskara, né? Mas assim, pô, fórmula de juros compostos, sabe? Uma coisa que você vai usar na sua vida. Em história, por exemplo, você aprender a história da economia, aquilo que você olhou pra trás, assim, e você vê, poxa, não precisa errar, sabe? A gente sabe o que aconteceu, enquanto a gente vai aprendendo tanta coisa inútil, sabe? Que, assim, no máximo a gente vai usar pra fazer uma prova, depois a gente simplesmente não vai usar na nossa vida. O vídeo que você viralizou tinha um tom desse, não tinha? Tinha, tinha. Você lembra exatamente como foi o vídeo, assim? Eu tinha falado assim, ó... De quanto... Vai. Quantos alunos de uma escola vão ser médicos, por exemplo, biólogos, velho? Um de mil, por exemplo. Só que desses mil, quantos vão ter que manusear, usar dinheiro na vida deles? Todos. Todos os mil. A escola foca em ensinar aquilo que um vai aprender, que vai ser um médico, por exemplo, e deixa de lado ensinar essas outras coisas, como, por exemplo, aprender a lidar com dinheiro. A gente tem que ensinar esse outro tipo de coisa? Óbvio que tem, é extremamente importante. Não é porque os outros não vão ser que um precisa ter aquele conhecimento. Claro que tem que ter, senão a gente não teria médico, não teria biólogo, não teria esse tipo de coisa. Só que de todas as pessoas vão ter que aprender a lidar com dinheiro. Se a gente não ensina dinheiro, a gente continua com um país extremamente pobre, que não vai pra frente, as pessoas não vivem uma vida boa, não tem liberdade, não tem felicidade. E é assim que funciona. A escola tem que aprender a colocar num tom leve as coisas, de uma forma que os alunos queiram aprender, e de uma forma... e um conteúdo que o aluno... o conteúdo que ele quer aprender, e o conteúdo que ele vai realmente usar na vida dele. Essa coisa assim foi o maior questionamento de todo mundo, né? É legal muito da sua ótica, que às vezes a gente só vai perceber isso um pouco... Não no oitava, talvez no segundo colegial, no terceiro. Você vai pensar assim, cara, por que eu estou aprendendo isso, né? Mas quando você tem essa clareza do... Por que isso aqui não está sendo ensinado a mim? Por que isso aqui não está sendo ensinado? Por que isso aqui não está sendo ensinado.